vocês viram né vocês viram finalmente teremos aí um novo cavaleiro de leão pelo menos é o que tudo indica então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades dessa segunda-feira vamos falar sobre o banner também e obviamente vamos falar aí sobre quem será que todo mundo já sabe até que nos prove ao contrário né e o que é esperado desse personagem que eu acredito que seja o Kaiser de leão então sejam todos bem-vindos a mais um canal do né de sangue isso aí é a Waker então bora lá começando né a segunda-feira vamos para os lembrex campeonato de cavaleiro aí ó já está valendo até quarta-feira não esqueça de participar tá certo crescimento aqui ó vai lá no seu dividir não esqueça de resgatar as suas recompensas vai no mercado compra o seu pacotinho de 10 diamantes aqui ó delicinha e já faz aí a sua reprodução automática se assim você desejar que é o que eu vou fazer e também comprar os novos upskill nas missões aqui da arena de honra então não esqueça de fazer tudo isso e também bom nosso senhor do submundo e também a torre do selo né eu acho que a torre do selo vai dar para fechar hoje para quem começou aí é desde o início né torre do selo vamos lá torre do selo aí ó já podendo fazer mais uma vez ok então agora nós vamos para as novidades que é o que o nosso banner exclamação de atena não se juntará ao grupo de provocação antecipada requer nível 10 então como foi aí nos spoilers que eu postei pra vocês no vídeo de sábado o galvatron acertou e fazia todo sentido a exclamação de atena está aqui no banner da semana que deve chegar de acordo com os spoilers também o cr da exclamação de atena que inclusive já está disponível né aqui visualmente para nós vermos né e da não para pegar óbvio né e também já dá para a gente testar eles na arena de honra então dá uma colada lá se você curtiu aí a exclamação de atena é uma oportunidade mas ontem eu falei sobre cinco decisões né referente ao pegar exclamação de atena entre pegar não pegar vale a pena não vale a pena então cinco reflexões né para vocês caso vocês não tenham visto esse vídeo vou falar mais um pouquinho né do quais são as vantagens de pegar quais são as consequências de não pegar e por aí vai é um vídeo aí de bate-papo sobre a exclamação de atena e o futuro do game até o aniversário e já tem um vídeo aí na mostrando que eles foram decepcionante no gmail chinês e também teve aí uma análise deles mesmo lá no servidor chinês o que que eu achei as minhas primeiras impressões impressões então como vocês puderam ver no no vídeo é introdutório deste vídeo que ficou bem redundante é lá tem aquela imagem que parece uma caldo eu pensei assim nossa eles vão colocar agora o rei leão né aqui no game mas não eu acho que era fake até quando eu vi a imagem mas depois que eu vi o vídeo falei pô esse vídeo é bem bilibili aí é assim não tem é muito kaiser de leão porque uma das teorias que eu sempre falei é ele vai vir com o leão não faz sentido o kaiser de leão não está com o leãozinho dele também e acredito que aquela caldo deve sim tá na carta dele e tipo contornando ele como tá aqui saca eu só não sei como é que eles vão dimensionar né porque o leão ele é muito maior vamos ver como é que vai ficar a carta nele para o leão aparecer e também a cauda aparecer né mas é o que todo mundo especula e geral especula tá certo e olha só em vídeos anteriores eu tinha falado apareceu meu vídeo aqui no google imagem será que é o kaiser de leão agora é e aí nem o que esperar do kaiser de leão então antes de falar sobre o que esperar do kaiser de leão não esqueça de deixar aquela bola galera seu like a sua inscrição e se possível compartilhar então vamos primeiro a gt ela tem sente né ela sempre coloca um padrão em cada signo então nós temos aqui o a iora de leão que tem um ataque básico em algo único ataque dois deles que o dois dele em área e aumenta o dano em alvos controlado beleza esse aí é o nosso primeiro leão temos o segundo leão que também é a mesma temática daí um controle agora ele trabalha com controle mas tem aqui um ataque em área na sua skill 2 também né a cápsula do poder e temos também o leão divino que agora não é em área mas é múltiplos alvos e também causa uma espécie de controle de personagens enfraquecidos com controle né causa dano adicional também e acerta muitos alvos eu acredito que o kaiser de leão ele pode ter uma skill de ataque básico normal né nada demais e as que o 2 dele possa ser em área também não chegando a ser múltiplos alvos igual é o leão divino então não acho que ele vai ser alvo único também o kaiser de leão porém o caso de leão ele tem o seu leão e como a gente já viu é nos spoilers inclusive mostrando apenas o leão acredito que ele vai ter algum sistema do leão entrar na batalha o leão pode entrar ativamente como um sumo ou uma skill como um skill 3 por exemplo ou esse leão ele pode entrar como um ataque passivo que é vibe assistência também a toda vez que o kaiser toma um ataque o leão chega lá e dá um contra-ataque por exemplo e aí aqueles lance de hipnos neutralizar e o rirra da assistência também vai contabilizar também né isso aí seria bem legal a toda vez que o leão não atacar o leão a dar um ataque extra no inimigo o leão aplica algum debuff no inimigo por exemplo uma marca que quando esse inimigo for acertado novamente ele vai tomar mais dano não dá para saber mas além de ter o leão ativamente ou passivamente ofensivo eu espero que tenha esse leão uma habilidade de cura e como eu sempre teorizei para o kaiser eu gostaria muito que tivéssemos um dps curandeiro não nem mas já temos uma e gold é uma e gold ele não ele entra como sub dps né um suporte de dps também porém ele tem os status de como é que fala de suporte tal bem tanque eu quero um dps que tem muito dano né é o potencial de muito dano crescente tá porque o mano e gold ele ele não é aquele dps raiz né porque até mesmo ele é um dps que vai para crescendo conforme a luta vai avançando e os dps raiz eles vão fortalecendo conforme a luta vai prolongando também né fica mais fácil eliminar inimigos então o caso ele poderia ter os status de um dps normal né bem fraquinho né referente a pv e defesas porém com a habilidade de cura que aí seria só quarta esquil então toda vez que ia ser lá as duas primeiras vezes que o seus aliados jogar tomar ataque vai lá o leão dá uma vida neles e cura porque a lambida do leão é o que faz curar ou no final da rodada o leão da lá dá uma uivada tirando a parte da lambida que ficaria fora da lore né do do sangue seia mas aí iria curar todo mundo também beleza porque no na história ele cura o chum e não sei se ele cura mais alguém ele não cura o kaiser porque se ele curasse somente o kaiser se ele cura também o kaiser não sei enfim eu sei que ele cura o chum é se ele curasse se somente o kaiser aí o que que aconteceria ele ele teria uma auto cura o inimigo atacou o leão chegará chega lá e lambe ele e faz a cura passivamente mas como o leão ele cura outros aliados eu acredito que o leão possa ser aí um tem alguma mecânica de cura então ele aparece aí em campo e ele já tá na carta e ele gera aquela cura é se o kaiser ele não for curandeiro não kaiser mas o leão do kaiser né não for curandeiro então a carta do kaiser seria um personagem de cura eu acharia muito pai porque é a mesma coisa que fazer o mu que não cria muralha de cristal saca tipo não faz muito sentido isso para é um personagem de peixe que não tem habilidade de enfraquecimento do inimigo então o kaiser é isso o kaiser é um personagem que eu espero que ele tenha habilidade de cura cura mas como é do signo de leão que é o signo mais dps eu espero que ele quebra esse clima que todo personagem de suporte curandeiro é curandeiro quer dizer é suporte gostaria de um dps um personagem de alto dano fosse curandeiro também e afinal de contas nós temos muito tempo que não recebemos curandeiro também a serafina cura mas não é aquela curandeira a gente não bota ela como curandeiro então o último curandeiro mesmo foi o money gold que recebemos aí se eu não me engano em novembro do ano passado novembro dezembro alguma coisa assim que a gente recebeu money gold então tem muito tempo que a gente não recebe curandeiro normalmente nós recebemos dois curandeiros por ano eu acredito que esse vai ser o primeiro personagem focado em cura mas não vai ser uma cura tão OP igual é um money gold igual é um hipnos igual é a pandora que saiu o videozinho dela aí no fim de semana também beleza para quem não viu vou deixar nos cards e aqui também ele referente a poder não tem nada diferente então relâmpago de plasma e cápsula do poder bem inovador nada do que o nosso a ioria clássico já tem aqui no game então provavelmente eles vão reciclar essas skills né e inventar nomes novos para as skills e depois eles vão pra trabalhar no leão o leão acredito que vai ter uma ou duas habilidades no a no kaiser de leão né ele poderia ter toda a mecânica de dar ataques extras e cura em uma única habilidade e aí o a o kaiser fica com três habilidades talvez duas ativas que é o mais comum e uma terceira opcional senativa ou passiva e o leão fica totalmente passivo acredito que o leão não vai ser um sumo no no jogo então não poderemos atacar o o leão beleza do do kaiser ele só vai aparecer visualmente para dar alguma assistência é o que eu acho né mas se ele aparecesse poderia ser ok né ficaria meio estranho porque seria tipo faraó invocando cerberos e o céberos pequenininho é estranho visualmente mas pode ser também que o kaiser invoque um leão lá né quatro vezes menor mas invoca o leão estilo faraó e ele fica em game também mas eu acho que ele possa ser passivo mas se ele aparecer em game também tipo faraó eu não vou achar ruim então é isso galera ou ele pode deixar de ser tipo igual fantasma do cano né fica lá atrás do 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 kaiser mas acho que vai ficar muito tosco né acho que seria melhor aí até com faraó com o leão reduzido seria melhor mas é isso galera esse aí então foi o vídeo de hoje né os spoilers novidades segunda-feira e os lembrex e como é que você tá hypado ou não e gostaria muito de saber quais são suas expectativas para o caso de leão hoje eu pretendo fazer live do meu afrodite quando ainda não deixamos acabei de acordar o vídeo tá até saindo um pouquinho mais tarde acabei de acordar e vamos ver não sei se eu vou conseguir abrir a live duas horas mas até umas três eu abro a live talvez consiga abrir um pouquinho antes também para já fazer as builds e tudo aí do afrodite divino e hoje a gente vai ter a live dele à noite vai sair os summons dele amanhã nossa atualização e na terça-noite o meu veredito sobre o afrodite divino e aí durante semana eu faço alguns cortes da live aí vou apresentando uma flor de divino no pvp para vocês vou ficar por aqui boa semana para todo mundo valeu e fui e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri